A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A por cega, não sepanha com o menino e deixe-me com o filme cedo. CERVENO, CERVENO, CERVENO. Na aqui aste, de boa, bec, vem. E que me pisa, né, se é que vem Sinti, alinti, sieresni, malinti Dois, que prima, boni, é, okuditi E aqui, que vem, na dança, que se encaixem Moja da mene, da mim, não se encaixem Há, dede, okroma, estima, se falem Sali, por leito, fundo, caralho, mas na nossa lenda, claridade, tan breitinha, e é isso, a uma merda, com luz, com os solos, e o alete, onde eu conheço a bento, com os romanos, e a roda e go deinrenos, e a ter noites, e neles, e people, e depois, e queärtamente, e olhava, ou umfém, ou umfim, 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 Vamos, vamos dar um super. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos dar um super. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos dar um super. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos dar um super. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NOVA 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 Como é Marcos? Baba Meca. Na minha vez me deu-lhe para você. Ficou-lhe para me ouvir. Então, quando estão em casa, e a gente vai ficar em casa, mas não vai ficar em casa. Então vai ficar em casa, e tem que ir no casa, e tem que ir no casa. E o melhor dia, é a casa que vai começar. E aí não vai ficar em casa, mas não vai ficar em casa. E também vai ficar um e tudo bem. Ura! Viva, mamãe! Como é que você está? Foi tremendo! Eu gostaria que você está vivendo! Eu gostaria que você está vivendo! Eu gostaria que eu estava com aqui! E eu gostaria que você gostaria, e eu gostaria que sua vida! Vai ficar em casa... E eu gostaria que você gostaria... E o que você gostaria? Não vai ficar! E o que você gostaria? Estou fazendo uma coisa muito feliz! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL